O que é que diz então aqui sobre o hotel? Só tenho a agradecer a estes jovens que tornaram o jardim mais bonito, mais aprazível, fizeram bom proveito dos fundos comunitários em termos de IPDJ e em termos de Câmara Municipal, porque de facto deram cor, deram vida a este jardim, que é o nosso jardim dos bombeiros, como vulgarmente lhes chamamos, e a manutenção, a limpeza, tudo isso que é uma constante diária, não são suficientes para margar a diferença. E de facto agora com estas mensagens, com esta alusão aos bombeiros e àquilo que é a vida do bombeiro e a vida que o bombeiro tem para com a comunidade, em termos de responsabilidade e proteção civil, está de facto aqui notada e é um orgulho para todos nós ter um espaço onde notamos que existe alguém que está sempre pronto para nos ajudar, apoiar e defender quando é necessário, não obstante ser o trabalho da Câmara para todos os munícipes, é o trabalho da comunidade de bombeiros que o façam para toda a comunidade. E este jardim é o exemplo disso. Claro. Sr. Sra. Então muito obrigado pelas suas palavras, até já me gostei de vê-lo por aqui. Obrigado. Então vamos dar aqui mais uma voltinha para ver então. E o Lima, foi o Lima. É porque somos uma grande equipa, disse-nos, há um senhor que fez vários poemas, será que a família não se importa que a gente o coloque ali? Eu liguei a Nazaré e agradeço ela a estar aqui com a família e ela disse, por mim, tudo bem, vou falar com a minha família. A Cidália não está aqui? Ah, a Cidália, entre todas as cidades trouxe alguns, foi escolhida entre todos, os miúdos e agradeço a eles todos também que foram excelentes, 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 cumpriram horários, foram sempre bem dispostos, estão aqui hoje, se passa calor, não esteja calor, estão um ar de sempre contentes e deram um grande contributo. E saiu este jardim que está lindíssimo e que eu acho, eu estou muito contente e acho que todos nós temos que estar contentes e mais uma vez digo, é um trabalho de equipa, de todos nós e todos nós estamos de parabéns. Foi a, eu vi a gente, tinha que estar ali, pintaram a tela. Vereadora, como é que está? Olá, olá. O projeto é da Câmara Municipal, de parceria com a IPDJ, em que é a Horta Urbana, é o início de algumas atividades nessa área que nós queremos dar continuação a nível do Conselho de Almodóvar, queremos dar luz, quisemos homenagear os bombeiros, quisemos dar brilho a um jardim municipal que existe no Conselho e está aqui à vista de todos, quisemos sensibilizar para a limpeza, para mantermos o nosso ambiente limpo, cuidado e preservarmos o que temos de bonito no Conselho. Temos aqui placas alusivas, placa de mantém o jardim limpo, com alguma sensibilização para ter medidas educativas, de educação ambiental, temos ali a Horta Urbana que colabora para manter o ambiente bom, bem, é o que está à vista, muito obrigada. Sim, senhora, então, muito gosto de vê-la por aqui, até já então. Ana Carmo, da Cultura, como é que está, senhora vereadora, tudo bem? Tudo bem, tudo. Então, o que é que nos tem a dizer aqui em relação ao hotel este ano? Olha, o que tenho a dizer é que estou muito satisfeita com o trabalho. O projeto é da Câmara Municipal de Almodóvar, portanto, pede a participação e a colaboração dos jovens deste Conselho. Parece-me que todos os trabalhos decorreram com muito empenho, muita dedicação, muito gosto, inclusivamente já solicitaram, portanto, novo projeto para voltarem a inscrever-se. E eu fico contente porque aliamos a educação ambiental a uma população, uma faixa da população mais jovem, que é a formação e a promessa de um futuro com mais educação no ambiente. Quanto ao resto, foi a motivação deles durante o projeto que tive a oportunidade de observar e, de facto, aquilo que vemos é que o Jardim dos Bombeiros está renovado, com uma cara muito fresca, muito jovem e, olhem, os jovens que participaram estão de parabéns, bem como todos aqueles que ficaram responsáveis pelo projeto, nomeadamente também uma jovem nossa, promissora, a Adriana. Portanto, estão todos de parabéns. Obrigada. Muito gostoso de falar consigo, estou até já. Cá, estamos de novo. É verdade. Agora que chegou ao fim, o que é que tem a dizer? Diga lá. Quero agradecer aos jovens por me terem ajudado e ao Sr. Lima. Sem eles isto não era possível. Sim. E à Câmara Municipal também. Claro. Até quando é que vai haver outro? Agora vou ter que esperar para onde, Marcella? Por favor. Pronto, olha, então, boas férias para vocês todos. E então, até à próxima. Tchau, até à próxima. Então, muito boa tarde. Tchau. 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 Tchau.